A tentativa de assalto foi a essa gráfica, situada na avenida Joaquim Ribeiro, no centro de Teresina. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Mas o segurança reagiu e na troca de tiros, um dos bandidos e outras duas pessoas ficaram feridas. Eu entrei na loja e quando eu cheguei, estava o bandido, o pessoal falaram que tinha atingido na barriga e um funcionário no joelho e o outro que era cliente, não sei o que parte do corpo. As vítimas e o assaltante baleado foram levados ao HUT. O outro criminoso conseguiu fugir. No ano passado, a mesma loja sofreu uma outra tentativa de assalto, que também foi abortada com a ajuda do segurança. Nenhum funcionário quis gravar entrevista, mas a suspeita é que os assaltantes sejam os mesmos da ação anterior. Esse dentista reclama dos constantes assaltos na região. No início da semana, a clínica onde ele trabalha também foi invadida por uma dupla de assaltantes. Apontando a arma para a gente, todos os dois, e fizeram o arrastão lá, tomaram tudo da gente lá de dentro. E como a gente mora por trás do consultório, eles entraram na nossa casa ainda, fizeram a gente de refém, abriram o cofre lá e levaram tudo que a gente tinha, todas as joias que a gente tinha dentro de casa.